tá legal tá com muito frio nem de casa, com a casa fechadinha não dá frio não tô nem de casaco, tô nem pra casaco é, mas eu não eu tirei o casaco, não tô sentindo frio não só aumentar aqui pra ver todo mundo bom, vamos lá nós vamos usar nosso livrinho sexto ano professora, aquele trabalho das cores frias eu fiz ok, meu amor hoje eu não vou eu vou fazer chamada mas eu não vou assim como é que eu vou dizer chamar pra entregar trabalho não por quê? porque eu quero terminar esse capítulo 3 porque já na aula que vem eu quero ir para o capítulo meia 1 ou meia 2 meia 1, né eu quero ir para o capítulo 3 4, semana que vem tá, porque quanto mais rápido eu termino os capítulos mas a gente pode fazer os trabalhos paralelos ao livro tá, que não estão no livro então é por isso que eu eu prefiro terminar logo aí não se preocupe que dá tempo da gente organizar tudo então eu vou fazer uma chamada tá todo mundo aí, né rapidinho só pra não pra não perder o pique aqui hoje é dia 13 Adriele tá aí? não, né Bruno? Bruno já vi Bruninho aí vem meu lindo Carolina Carolina tá aí não respondeu ainda César César Leite Daniel Thierry presente tenho que mostrar o trabalho das cores frias Gabriel presente Daniel agora estou fazendo dando chamada tá, meu amor? segura aí, tá? Daniel Gabriel Rezende tá presente, gente? não, né? sim tá? eu tenho no chat ai, eu não fico olhando no chat gente o chat diminui tanta quantidade de aluno aqui e às vezes o aluno tem o microfone e não fala né, é chato tem que ficar toda hora vigiando o chat e se você tem o microfone bom só fala presente pra mim já me ajuda tá? Maria Eduarda Maria Augusta tá tirando a atenção das pessoas tá, minha flor? eu sei é minha irmã que tá puxando meu cabelo é, você tem que falar com a sua mãe né, que agora é o seu momento de estudar e não pode ter interferência de ninguém de casa se atrapalhando tá bom? aí atrapalha aí né se você quer ficar com a câmera ligada tem que ficar só você senão tem que desligar a câmera aí tira a atenção dos colegas tá? é, Giovana tá presente presente Isabela presente João Pedro João Pedro Oi, tia Oi meu microfone tá bugando toda hora Júlio César Camille presente Kathleen presente Clara presente Larissa tá aqui presente Laura Mali tá aqui presente Letícia presente Levi 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 me ajuda aí gente tá presente dá uma olhadinha aí acho que não né acho que não Luane Luane presente Luane ok meu amor Maria Augusta tá presente Maria Eduarda presente 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 Matheus presente presente Micaela presente presente Pauli Pauli presente Ok. Rian. Presente. Thaisa. Thaisa. Thiago. Presente. Vinícius. Botando no chat, Vinícius. Está sem microfone, Vinícius? Não tem microfone não, Chico. Ok. Yasmin. Yasmin. E Daniel de Souza. Daniel de Souza Rocha. Hoje Yasmin está presente. É o quê? Yasmin está presente. Yasmin está presente? Cadê Yasmin? É Elane. É Elane Veridiana. Ah, e ela botou até o chat. Ah, tá. Depois você pede para sua mãe, tá, Yasmin? Para colocar no seu nomezinho, tá, meu amor? Está mais fácil. E... Daniel de Souza Rocha. Daniel de Souza Rocha. Daniel de Souza Rocha. Tá bom? Tá bom? Depois que eu concluir o trabalho, os trabalhos do... Aliás, os assuntos do livro, desse capítulo 3, aí eu vou recolher o... o material do trabalho de vocês, tá? Ninguém fica preocupado, não, que está tudo no prazo, tá bom? Então, eu vou espelhar o livro aqui, para a gente poder ver. Peguem o livro e abram na página 36, por favor, tá? Professora? Oi. Você não vai corrigir o outro escondido, não? É, deixa eu repetir, porque eu acho que você não entendeu. Eu vou concluir esse capítulo. Eu não vou corrigir trabalhinho agora, senão eu vou gastar muito tempo, porque a minha aula tem 50 minutinhos só. E se eu for gastar um tempo para ver todos os trabalhos, eu não vou conseguir dar o assunto, tá? Então, não precisa ficar ninguém preocupado com isso, tá? A aula que vem, na aula que vem, a gente vê essa coisa, essa questão de trabalho, tá bom? Primeiro eu quero aplicar a matéria, o conteúdo, depois a gente vê essa questão de trabalho. Tem que ser uma coisa de cada vez, senão... dificulta aqui para mim, tá? Deixa eu espelhar o livro aqui, só um minutinho. Sexto ano... Livro de Arte. Quem tem marca-texto, pega marca-texto, tá bom? Bom, é a última vez que a gente começou a tirar, a marcar o livro, né? Foi aqui na página 38, né? Deixa eu só colocar uma página só. Pessoal... Pessoal... Pessoal de casa... Pessoal de casa, V. De casa não, de aula, V, melhor. Bom, esse senhorzinho que está aí nessa página, né? É o José Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges. Ele está vivo, tá? Quando tem a data, assim, o nome da pessoa e do lado, dentro do parênteses, o ano, né? E não tem duas datas, ou seja, a data de nascimento e a data de morte, é porque ele está vivo. Aí só está a data de nascimento, né? O ano do nascimento, 1935, que foi o ano que ele nasceu. Está vivo, é bem idoso. Está bem velhinho, tia. É, bem idoso. É, mas a arte, ela faz isso com as pessoas, né? Prolonga a vida. E você não se preocupa com muita coisa, né? Você gasta tempo tentando criar algo, alegrar a vida de alguém, né? Você se despluga do mundo que está ao seu redor, os problemas, as guerras, as desigualdades sociais, né? Pesa. E depois você fica ligado na criatividade, né? Isso prolonga a vida. Bom, então, sublinhem aí, né? Quem não sublinhou, ele trabalha com escultura e trabalha também com xilogravura. Isso que ele está fazendo aí é a base da xilogravura. O que é isso, Carmen? Eu não entendi nada. Então, eu vou explicar. Ele está com um pedaço de madeira, ele está com um material pontiagudo, ele está fazendo uma ranhura aí, ou seja, um desenho nesse material aí. Depois que ele fizer esse desenho, ele vai passar tinta em cima, vai pegar um outro material, ou seja, um tecido ou um pedaço de papel e vai pressionar em cima desse material aí com tinta. Quando ele puxar, vai sair o desenho que ele escolhe. É como se fosse a mãe da impressora, né? Imprime o desenho. Ali ele imprime quantas vezes ele quiser e vende essa impressão. Ele pode, se ele quiser, ele pode também vender essa base aí, tá? que ele teve um trabalhão para fazer, tá? Ô, professora, então é assim que faz quadro? É o quê? É assim que se faz os quadros? Quadro, não. Aqui é estilogravura. Estilogravura é um outro tipo de técnica, tá? Quadro é outra coisa. Bom, aqui na página, na página 39, nós vamos falar sobre o surrealismo. Algo, como o próprio nome diz, né? Fora da realidade. Eu quero que vocês até coloquem aí um estudar, tá? Coloca uma setinha aí, tá? Escreva estudar. Porque isso sempre cai na prova, né? O surrealismo é um assunto que a gente vai estudar sempre. No livro de vocês já tem, no sexto ano. Ano que vem, sétimo ano, a gente estuda. Faz parte da arte, né? São pontos importantes. O surrealismo, quando vocês vão sublinhando, eu vou lendo. O surrealismo é um exemplo de movimento que reuniu artistas com poéticas semelhantes. Entre essas semelhanças está a temática Os Sonhos. Os surrealistas retratavam imagens que viviam em seus sonhos e também imagens de fantasias que iam além da realidade. Dois dos artistas surrealistas mais conhecidos foram Salvador Dalí e René Magritte, autores das obras reproduzidas abaixo. E aí nós temos a primeira obra, né? Que é a obra do Salvador Dalí, que tem o nome de A Persistência da Memória, que foi inspirada num momento que ele estava derretendo queijo, comendo queijo derretido, e ele deu um clique na ideia dele, na criatividade dele, e ele começou a fazer o rascunho dessa obra aí. E logo, logo, naquele dia, ele desenhou algumas obras em que haviam relógios derretidos. E aí ontem, lá na outra turma, me perguntaram assim, professora, na arte também é assim? Você tem uma ideia, você corre lá e desenha? É mais ou menos assim. Porque o que acontece? Quando você é um compositor que vai compor uma música, alguns até já relataram que eles andam com um caderninho e uma canetinha. E ali, quando tem uma ideia, quando eles veem uma cena ou vem uma ideia na cabeça, ou às vezes vem a letra na cabeça, da música que eles querem fazer, eles escrevem, para não esquecer. E, muitas das vezes, vem o... Se quiser desligar ali, o ventilador pode desligar, tá? Muitas das vezes, vem a melodia. Só vem o... Aí eles, hoje em dia, a gente tem a tecnologia, pega o celular e grava o... Depois eles vão e colocam a letra. E, muitas das vezes, eles relatam que vem a música completa. Vem a letra e a melodia. Então, eles vão e fazem essa escrita e colocam a melodia. Gravam a melodia para não esquecerem. Ah, então, isso aí é uma... Eu digo que é um presente de Deus, né? Não é que vem só da cabeça da pessoa, né? A não ser que o artista... Tem alguns artistas que... Você já deve ter ouvido falar, que fazem... Não o pintor, né? Mas que fazem música em grupo. Cada um fala uma frase, né? Ou então, quando você vai fazer um texto, uma poesia... Eu gosto muito de escrever poesia. Então, às vezes, a poesia vem na cabeça, eu vou lá e escrevo. Às vezes, não. Às vezes, eu misturo algumas palavras, vou combinando as palavras e coloco ali a poesia. Então, vai diferenciar. Fala, minha linda. Olha o negócio. O que está em cima parece um tecido, né? Isso aqui que você está falando? É, parece que é um tecido que está jogado no chão. E, em cima desse tecido, tem um relógio também, isso que está no chão aí. Tem um outro relógio derretendo no galho de árvore e outro derretendo tipo numa mesa, né? Ele colocou. Mas se você, depois que eu pesquisar, tem outras obras onde tem o relógio derretido. Esse aí é o mais famoso dele. Aqui já é uma outra obra, né? Do René Magritte, O Espelho Falso. Por que espelho falso? Todo mundo fala que os olhos, né? São o espelho da alma, né? A janela da alma, né? Mostra quem você é. Através dos seus olhos, né? Você já, de repente, já vai mostrando, já vai refletindo, né? A pessoa que você é. Tem alguns psicólogos que falam isso e algumas pessoas que gostam de falar isso, né? Às vezes, quando a pessoa... A gente está sem máscara, alguém fala alguma coisa, você não gosta ou você tem alguma reação, você faz umas caretas, a gente faz umas caras e bocas assim e a pessoa já percebe com a nossa reação que você... Às vezes, com o nosso olhar também, a gente já diz muita coisa, né? Então, esse René Magritte, ele fez alguma coisa voltada para isso, como se fosse um espelho que reflete quem a pessoa era. Bom, lá na página 40, nós temos uma obra influente. A pintura abaixo, chamada As Meninas, é repleta de enigmas e é uma das mais discutidas da história da arte. Nela estão retratadas muitas personagens do Palácio de Alcázar. em Sevilha, na Espanha. Tem o rei, a rainha, a infanta, que é em Portugal, a filha dos reis, que não são herdeiras. Tem a dama de honra, entre outros. O autor da obra, que é Velázquez, é representado à esquerda. Quer dizer, o artista, às vezes, não só coloca a assinatura dele, mas ele dá um jeitinho de colocar a sua própria pessoa, seu próprio desenho, no quadro. Pintando um grande quadro. Ele pintando, aparece aí, né? Essa tela é uma das primeiras obras a retratar a pintura na própria pintura. Retratar a pintura na própria pintura. Quer dizer, a pessoa na própria imagem. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aí... Deixa eu só diminuir aqui para a gente ver o todo. Até lá na outra turma, eu fiz junto com a turma para vocês entenderem o que significa cada letra dessa daí. Na página seguinte, está explicando. Vamos lá. Letra A. Você já pode botar aí. No centro do quadro, o rei, Felipe IV, e a rainha Mariana estão refletidos no espelho, como se posassem para o pintor. Então, voltando lá, aumentando aqui para todo mundo ver melhor. Então, é aquele quadrinho ali. O rei e a rainha não estão presentes, mas estão no quadro. Continuando. Letra B. O camareiro da rainha, Dom José, aparece emoldurado pelo vão da porta. Como se ele estivesse num quadro. Não sabemos se ele está entrando ou saindo do ambiente. É esse aqui. Esse está a letra B aqui. Ali é a porta. Parece que é um quadro também, que está no fundo, mas não é. Ali é uma porta, é uma saída daquele cômodo onde eles estão. e aquele homem ali é o camareiro. O que é um camareiro? Aquele que cuida das roupas. Porque, para cuidar dessas roupas, né, gente? Tesão de convívio que precisa de alguém que tenha uma função importante. Olha a quantidade de tecido que tem nessas roupas. Então, ele é o camareiro que cuida das roupas. Limpa, mantém passadinha, né, e mantém guardada num lugar especial. Tá? Aí, eles colocaram esse enigma. Se ele está saindo ou está chegando no ambiente. Letra C. A dama Augustina Sarmiento se curva respeitosamente para oferecer um refresco em uma bandeja de prata à princesa Margarita. Bom, ontem eu estava comentando com o pessoal que a gente, se a gente observar bem, não dá nem para ver bandeja nenhuma, não dá nem para ver material nenhum ela oferecendo nada. Só quando você observa com cuidado, né, ou com base nisso que foi falado. Porque não dá para perceber. Porque o quadro é muito escuro. Aqui, na imagem, ainda está bem clarinha. O quadro é muito escuro, né? A gente não consegue ver. Ó, quem está falando em casa, não estou conseguindo porque não está saindo a sua voz, tá, meu bem? Muito bom, tranquilo. Tá chiado. É o quê? Fala. Tá chiado, o Tênis. Quando você falou sobre o... Quando você falou sobre a bandeja que tinha na mão dela, dá para ver uma mochila pequena, vermelha, e a bandeja de prata. A mulha é muito pequenininha, olha só, parece até de brinquedo, não é? Vermelhinho. Parece de brinquedo mesmo. É, pequenininho. Quer dizer, então, se ele não fala esse detalhe, parece que é. Olha, vê se você consegue me acompanhar. Parece que é, a princesa é essazinha aí da letra D, né? Na roupinha dela tem florzinha rosa no meio, nas laterais, até mesmo na mãozinha dela tem uns detalhes de florzinha, né? Na outra também que está em pé. Parece que é um detalhe de florzinha, né? De lacinho, pensei até que fosse isso. Mas é um bule pequenininho que ela está oferecendo chá para a menina, né? A princesa. Não, 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 não. Não, Não, não. Mas ela está para o menino com o álcool, Espera aí, um de cada vez, não entendi, todo mundo falou junto, fala aí. Mas o que sentido da tia é uma princesa pequenininha ou uma faca com burro pequenininha? É, tudo proporcional, né? E ali, na letra D, como vocês já viram, com a iluminação principal da pintura, Margarita, uma princesa de cinco anos, olha diretamente para nós, observadores, nós que estamos olhando para o quadro, consciente da sua posição de realeza. Como se ela falasse, olha, eu sou a princesa aqui, tá? Eu sou a poderosa aqui, mesmo com cinco anos, né? E ali do lado à esquerda, nós temos o pintor, que é o próprio Diego Velasquez, que fez o quadro. Então, ele se colocou na obra, tá? Que a obra tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mulheres e dois, dois homens, né? O que está entrando, que é o camareiro e o próprio pintor e um cachorro. Ah, não, aí eu não estou contando pessoa, eu não estou contando pessoa pintada, estou contando pessoa presencial, estou contando pessoa do quadro, não. Fala. Quem falou aí comigo aí de casa? Que eu não entendi. Fala aí. Tá. Vamos continuar. Aqui na página 42... Sim. Na página 41, tem umas questões ali embaixo. É, meu amor, mas nós estamos vendo o assunto primeiro, tá bom? Tá bom? Na página 42, o Pablo Picasso, que está falando sobre o Pablo Picasso. O Pablo Picasso, ele vai fazer uma releitura, o que é uma releitura? Uma recriação, ele vai fazer uma cópia desse quadro que a gente acabou de ver, só que no estilo cubista, que é o estilo dele, olha só. Aqui a gente consegue ver tudo que tem no outro quadro, só que de uma forma totalmente desconstruída, de uma forma decomposta, que é o estilo cubista. Por exemplo, aqui nós temos à esquerda o pintor, ó, totalmente descontroído. A gente vê que é uma cabeça, porque a gente só vê que é uma pessoa que tem aquela cabeça ali, que o cubismo é assim. são dois rostos, ao mesmo tempo que é um rosto, parece que são dois ao mesmo tempo. É, a gente vai estudar o cubismo, vocês vão entender do que eu estou falando. Depois nós temos aqui, ó, a menina que está oferecendo algo para a princesa. Ó, também tem um rosto desconstruído, desfigurado. A princesa também tem um rosto desfigurado. Nós temos também as outras duas que estão na cena, as outras três, né, que estão na cena, com o rosto totalmente desfigurado, nem parece gente, parece uns monstrinhos, né? As duas senhoras adultas que estão no fundo também com o rosto totalmente desfigurado. O cachorro, coitado, também totalmente desfigurado. Ficou com uma alíquice, tia, é verdade. E o camareiro, aquele que está lá na escada, né, ou se entra na cena ou se sai da cena, parece só um assombra, só um vulto, né? Mas, Carmen, por que ele fez assim? Vamos ler agora aqui a informação, tá? Sobre o Pablo Picasso. Coloquem aí, pessoal que gosta de, gostaria que escrevesse aí, estudar. Vai escrever aí em cima, estudar, tá bom? O pintor Pablo Picasso nasceu em Málaga, na Espanha. Inventivo, passou por algumas fases durante sua carreira artística, sendo as mais conhecidas o período azul, o período rosa e o período cubista. Depois nós vamos estudar só Pablo Picasso, aí vocês vão entender. quando pequeno, seu pai o levava às exposições de artes. Em 1895, quando tinha 14 anos, ele conheceu a obra As Meninas, de Diego Velázquez. Isso foi um acontecimento que ficou marcado em sua memória. Muitos anos depois, em seu ateliê, fez uma espécie de passeio visual na obra, repintando as partes que achava interessante. Quer dizer, então, aquela obra que ele viu quando ele era criança, que a gente viu ainda agora na outra página, ele refez do jeito dele, do estilo dele. Depois a gente vai entender o estilo dele e por que ele fazia esse estilo. foram 58 recriações, ora utilizando toda a composição da tela de Velázquez, ora aplicando apenas alguns elementos separados, como a princesa Margarita. Ao revisitar as pinturas de Velázquez, o mestre do passado, Picasso, nos mostrou que uma obra de arte pode ser vista de diversas formas. Portanto, não existe apenas uma única maneira de contemplá-la. Essa é a pegada do Pablo Picasso. Depois a gente vai entender mais para frente. Na fase da 43, nós temos um outro artista bem polêmico chamado Giuseppe Archiboldo. Archiboldo, ele gostava de fazer as obras dele com o rosto de pessoas. E o rosto das pessoas tinha composição de legumes, verduras, animais, objetos. Incrível, não é? Então, se você colocar lá obras de Giuseppe Archiboldo na internet, não agora, tá, gente? Em um outro momento, você vai ver que as obras dele são todas assim, tá? Tem algumas naturezas mortas, mas tem rostos de pessoas em que ele representa de uma forma assim, muita gente não gosta, acha feio. O artista italiano Giuseppe Archiboldo representava pessoas de maneira única. Por exemplo, ele se inspirou em um retrato do imperador Rodolfo II, aproveitando alguns elementos como a barba e o colar do monarca para criar uma obra a seu estilo. Então, ele gostava de fazer dessa maneira. Agora, vamos ver nosso conhecido Vicente Van Gogh. Aí, aqui, vai entrar o trabalho que eu quero que vocês façam, tá? Então, todo mundo prestando atenção que aqui vai entrar a explicação do trabalho que eu quero que vocês façam. Caderno de artistas. será que para um artista a inspiração e a maneira de produzir uma obra surgem sempre juntas? Em certos casos, sim. Em outros, não. Ao vermos a pintura, por exemplo, não imaginamos que antes sua realização, antes da sua realização, houve um processo criativo. Gente, tem gente que pensa assim, ah, Pablo Picasso, Vicente Van Gogh, Leonardo da Vinci, Romero Brito, esses artistas renomados, eles nunca fizeram rascunho, eles fazem tudo direto, não. Muitas das vezes, eles fazem um rascunho para ver como é que vai ficar, se vai ficar legal, e depois, eles transpassam aquilo para a tela e no tamanho que eles desejam. Isso é normal. Para vocês terem uma ideia, o Leonardo da Vinci, ele tinha até um caderninho onde ele anotava tudo. Esse caderninho foi exposto, faz o maior sucesso e, dali, muita coisa e muitas invenções que ele não era só pintor, ele também era inventor. Muitas coisas que ele inventou, muitas coisas que ele pintou, começou ali, surgiu ali e as pessoas viram, realmente, ele tinha um passo a passo para fazer só as obras. E, além disso, o Leonardo da Vinci, ele era escritor, ele gostava de escrever minuciosamente, detalhadamente, tudo aquilo que ele ia desenvolver na pintura ou na construção também. aqui nós temos observe e compare a imagem do caderno de Vicente Van Gogh e sua obra retrato de Joseph Rolins. Há semelhança? Há diferença? Quais? Então, quando a gente vê... o botão, o botão, o botão é a diferença. É, o botão é uma diferença. As cores, né, que é um rascunho, o fundo... A cobrancelha, barba... A cobrancelha, barba... se a gente for colocar aí... O chapéu também, professor, não está com a mesma... não está com a mesma caidinha do que o rascunho. Os detalhes, né? Se a gente for colocar aí, acha a diferença, a gente vai achar muita, muita coisa, né? Só tem mesmo a estrutura e, assim, praticamente o desenho todo, ele modificou quando ele passou para a tela. Isso acontece muito, gente, tá? Quando a gente... Por exemplo, quando vocês vão... A professora de português pede para vocês fazerem uma redação. Eu, Carmen, gosto de fazer... Quando eu faço um texto para alguém, para alguma coisa, né? Eu gosto de fazer o rascunho. E, quando eu vou passar limpo, eu mudo muita coisa. O que eu coloquei no começo, às vezes, eu coloco no meio, coloco no final, ou eu tiro, não coloco, ou acrescento, ah, isso aqui precisava acrescentar mais tal palavrinha. Isso aí é muito bom a gente fazer o rascunho por conta disso. A mesma coisa, né? Quando você vai fazer um desenho. na hora que você vai passar limpo, é claro que a gente não tem esse tempo, né? Quando você vai passar limpo para o caderno de desenho, aí você vai e muda muita coisa. aqui embaixo diz o seguinte, qualquer pessoa pode ter um caderno de artista. Pode-se utilizar um caderno ou unir folhas de diversos tamanhos e cores. Não é necessário que os elementos fiquem organizados em uma página. Esse caderno é um espaço livre, onde não há certo nem errado. Serve para experimentar as possibilidades da criação. Aí está falando do Leonardo da Vinci, né? Como eu falei para vocês, que ele também tinha o caderninho de rascunho dele. E eu tenho alguns alunos, né? Que me mostram, Carmen, todo ano minha mãe compra dois cadernos de desenho. Um para eu usar em casa e outro para eu usar na escola. É, trabalhos oficiais da escola. Porque o aluno gosta de desenhar ou faz curso, né? E o professor... Eu tenho pouco tempo que a gente tem um caderno, um bloquinho para poder desenhar. É, eu também fiz esse ano. É, porque aí o que acontece. Isso é ótimo, gente. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque você vai... Porque eu desenhei um pouco. Você vai treinando a sua linha de desenho, né? A sua identidade de desenho. E a firmeza na mão também. Por exemplo, eu dou aula numa outra escola. Dou aula para um grupinho de crianças, de dez criancinhas da creche. Na escola tem creche e lá tem aula de arte. Tem aula de tudo para eles. Aula de música, aula de arte. E ali tem algumas crianças muito pequenininhas que ainda não têm a escrita, né? Fina. Então, eles só podem trabalhar ainda com giz de cera. Porque se eles pegarem, por exemplo, hidrocor, lápis de cor, eles afundam a ponta. Eles não têm ainda facilidade para pegar. A mão leve para pegar. Eles quebram a ponta do lápis quando vão pintar. Então, só o giz de cera. Então, aquele lápis de cor com o grafite muito grosso. Eles ainda não afinaram o jeito de desenhar, a linha de expressão deles, de desenho. Aí, com o tempo, eles vão melhorando, melhorando, até que chega onde vocês já chegaram. Que consegue pintar fraquinho, forte, consegue contornar, consegue sombrear. Isso tudo é uma evolução, né? Que a gente vai fazendo durante o desenho. Bom, essa página aqui está falando sobre o esboço, que é o rascunho. Aí eu vou pular ela. e já vamos direto para a página onde eu quero que vocês façam o trabalho, que é a página 47. Aqui eu tenho uma obra de Vicente Van Gogh. Nós temos o esboço, que é o rascunho, e nós temos a obra original. A obra original é essa pintadinha de azul e o esboço é essa em preto e branco. Olha o que está escrito aqui, que eu quero até que vocês sublinhem aí, por favor, com o marcatêxto de vocês. Enquanto eu vou sublinhando, vocês vão lendo. Aliás, enquanto eu vou lendo, vocês vão sublinhando. A linha abre portas para possíveis desenhos. Na arte, a linha pode ter um papel essencial em uma obra dando expressividade e causando diferentes sensações. Os efeitos são obtidos experimentando suas possibilidades. A linha pode ser fina, grossa, curta, longa, reta, curva, ponte aguda, tracejada, clara, escura, etc. Então, vai depender do desenho, vai depender do desenhista. Então, no caso do Vicente Van Gogh, essa obra dele aqui, Noite Estrelada, ele fez o rascunho e depois ele preencheu de tinta. O Van Gogh, nós vamos estudar ainda o Van Gogh em particular, ele era exagerado nessa questão de colocar tinta nas telas. Não tem a bisnaguinha, o tubo de pasta de dente? Então, deixa eu só explicar essa parte. O tubo de pasta de dente, a tinta óleo, ela vem mais ou menos de um tubinho assim, tipo pasta de dente, só que é tinta óleo. E ele colocava uma quantidade muito grande de tinta. A tinta óleo já demora a secar por causa do óleo. E ele colocando muita tinta, só que o que ele criou? Criou uma coisa chamada textura. Ele botava aquela camada grande de tinta, e depois vinha com objetos, que eu vou explicar mais para frente, e fazia a textura. Esse movimento que ele fez aí do vento na noite, no céu, é uma textura. Eu vou mostrar aqui para vocês, na internet, deixar até aberto aqui, daqui a pouco eu compartilho, o desenho que fica mais fácil para vocês entenderem. Vou mostrar aqui para vocês verem. Olha só. Todo mundo está vendo aí em casa? Sentir. Sim ou não? Sim, tira. Sentir. Aí nós temos o desenho. O desenho, aí fica mais fácil para você entender os detalhes, e depois pintar. Carmen, é para pintar na cor que é a cor original? Azul? Sim. Eu só vou pedir uma coisa para vocês. É para a aula que vem, tá? Só vou pedir uma coisa para vocês. Não peça a mamãe para desenhar. Não peça o papai para desenhar. Não peça o irmãozinho, a irmãzinha mais velha para desenhar. Não imprima e tira por cima. Não faça nada disso, gente. Senão, vocês nunca vão aprender o passo a passo do desenho. Então, você vai olhar e vai tentar desenhar do seu jeito. Não tem problema se vai faltar o detalhe, se não vai ficar igual. Não tem problema. Não é para ficar igual. É para você treinar o seu desenho, tá bom? Fala. Vai poder usar a giz de cera? Se você quiser usar a giz de cera, pode. Sem problema. É que eu acho que vai ficar melhor, vai imitar melhor. Tudo bem. Pode usar hidrocor. Pode usar hidrocor. Pode usar lápis de cor. Tá? Pode usar as duas. Pode usar a giz de cera. Sem problema. Aqui na internet... Tem alguém... Que é esse trabalho para fazer no caderno? Vou lá no sódio, tá bom? Semana que vem. Vai entregar semana que vem, tá, meu amor? O professor... Que é para fazer no caderno? É uma travada que tem que fazer sem fazer. É, para fazer esse desenho e pintar. Noite Estrelada e entregar na semana que vem. Próxima aula, tá? Tá lindo, né? Tá bom. Caderno de desenho, tá, meu lindo? Ô, professora, eu posso perguntar uma coisa? É, tem alguém abrindo o fone, abrindo o microfone aí e tá com um zoom, um barulho que tá atrapalhando. É, é o ônibus e eu que estão com a fone. Ah, tá. Ô, professora, eu posso perguntar uma coisa? Pode. Então, então é para desenhar esse quadro dele, é? Isso. No caderno de desenho e pintar. Caderno de desenho. Na próxima aula. É entregar na próxima aula. Tá bom? Ele fica... Depois que vocês desenharem e pintarem, vocês vão falar assim, gente, que legal que fica. Fica muito bonito. É uma obra muito famosa dele. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.